E aí galera, começando mais um programa de Tá Na Moral, todo sábado às 20h aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante toda a semana. O programa hoje dá para perceber de garbo e elegância, uma premiação da Rede Conceito, um esquema muito legal, empresas, arquitetos, lojas, aí quase 500 pessoas envolvidas numa festa maravilhosa no Centro Histórico de Santos, que merece sim a atenção aqui no Arte do Balom. O programa está só começando, tem muita coisa aí para vocês verem. Rapaz, que noite, né? Pode abrir o terno, dá vontade. Já foi a parte formal, acho que já passou, né, Deita? Noite especial, acho que coroa um trabalho muito engajado, de muita determinação. Então, como foi supracitado no início, os seis empresários, os sete empresários ali, contando com o Alô, a nossa presidente, que estava no palco, foi muito árduo. Depois, a contribuição de todos os outros lojistas que acreditaram, até então, no início, nessa nossa loucura, né? E a gente coroa com uma festa maravilhosa, com mais de 100 premiados. Mostra a força, principalmente, do nosso mercado local e a rede é para isso, para a gente defender o nosso mercado. Porque Santos, hoje, não deve nada a lugar nenhum. Você pode ir para grandes metrópoles, você pode ir para São Paulo. Você acha que os mesmos produtos, os mesmos serviços, mas acho que com mais carinho e mais acolhedor, porque o povo santista acolhe bastante, né? Você está falando com gosto, com os olhos brilhando. Quando surgiu essa ideia da Rede Conselho? Essa ideia surgiu na pandemia. Sério, cara? Durante a pandemia, a gente tendo que se reinventar, um empresário falando com o outro. Eu acho que é muito válido falar aqui, eu e a Lola da Alhambra conversamos muito, porque tem que ter essa sinergia. Nós somos concorrentes, somos, mas nós temos que ser, acima de tudo, parceiros, né? Respeitar. E foi isso, eu, a Lola, a Lidy, o Léo, o Marcos da Smart. E aí, reuniões, fomos desenvolvendo, colocando no papel a ideia, um nome, outro nome. Até chegar no nome da Rede Conceito. Reuniões até de madrugada. E acho que o resultado vocês estão vendo e podem apreciar. E está bem bacana. Como é que é o processo de votação, pontuação? A pontuação é... O profissional que é pontuado é de acordo com a compra. É um ponto a cada real. E isso traz para ele os benefícios, que são as viagens, as premiações, etc. E é muito bacana lembrar isso, que isso não prejudica o consumidor. A nada. Não sai do bolso do consumidor. De nada. Pelo contrário, isso fortalece. Porque são empresas fortes, são empresas engajadas, empresas que principalmente se preocupam com pós-venda. Porque para estar hoje na rede, tem que ser uma empresa conceito e se preocupar com o cliente, acima de qualquer coisa. Eu te perguntei no outro evento lá na inauguração da Sat Conceito. Sim. A inauguração formal. Não enrola. É o elevador, é não sei o quê. Em junho vai vir a nossa inauguração formal. Obviamente que nós não lançamos ainda a data. Logo vai ser. Porque a gente tinha esse evento, né? O brilho desse evento não podia ser apagado por uma vírgula. E não seria. Então, na sequência aí, logo mais, acho que mais uma semana, você já vai saber a data que nós vamos inaugurar a nova Casa Rua. Cara, todo o sucesso do mundo para você. Muito legal. Vai ter evento extremamente organizado no Centro Histórico Arcos do Balongo, que tem que ser valorizado sim esse local. É maravilhoso. Quem não conheceu, vem conhecer aqui, que é um espaço maravilhoso. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado pela presença, pela cobertura do nosso evento. Isso é uma verdade que você falou. O ponto principal, a escolha daqui foi arquitetura, valorização do que nós temos na nossa região. Obrigado, Dita. Parabéns. Se liga no evento. Sensacional. Eu estava falando com a Lidia, no meio do evento, falei se ele pagou a claque, porque vocês são o casal mais aplaudido. Que legal isso, né? Ah, é muito gostoso, viu? A gente fica muito feliz com isso também. Mas todo mundo aí muito aplaudido, todo mundo trabalhou muito por esse dia de hoje. E a união que, sem dúvida, fez esse evento tão bonito. SCA e Caioa, né? É um evento sensacional no Centro Histórico, que eu vi com Martelando. Nós temos que valorizar esse Centro Histórico. Parabéns pela iniciativa de fazer nesse local. É isso aí. Foi no Centro Histórico, contratação de mão de obras de Santos, local, melhorando o nosso ecossistema, privilegiando o mercado local. E que vibe, né? Que premiação maravilhosa. Parece o Oscar. Todos foram muito ovacionados, porque realmente o mercado do litoral aqui é muito unido, muito forte e referência, tá? É um modelo de referência aí, Brasil afora. Eu acho que, vou falar que eu como arquiteto, né? E pouquinho conhecedor desse mercado, acho que Santos não deve nada para outras regiões. Sem dúvida, pelo contrário. A gente tem muito que exaltar aí na nossa cidade. Inclusive, um dos maiores propósitos da rede é justamente esse, mostrar e valorizar o nosso comércio, a nossa cidade. E o quão bacana, quantas pessoas boas e serviços bons a gente tem aqui na nossa cidade. Como é que é a pontuação disso aí? Como é que o arquiteto, cada compra é um ponto? Na verdade, todas as compras que os clientes fazem, né? Eles vão sendo pontuados, como se fossem milhas, né? E vão acumulando essas milhas que a gente vai trocando em benefícios culturais, em viagens técnicas, em treinamento, em muitas palestras, conteúdos. E também, pelos bastidores, todos nós, lojistas da Rede Conceitos, participamos de diversos treinamentos, lapidando cada vez mais a equipe. O nosso objetivo principal é realmente colocar Santos no eixo do design, como uma referência no segmento arquidecor. E estamos no caminho. Eu falo, conseguiram, né? Não, o seu objetivo era esse e vocês conseguirem. Eu queria que eu falasse um pouquinho da Rede Conceitos em números. Quantos lojistas, arquitetos, designers? Hoje temos 43 lojistas e mais de 400 arquitetos pontuando e parceiros da rede. Vale a pena ter... Ou seja, quase 500. É, quase 500 profissionais cadastrados e atuantes, né? E não podemos esquecer dos parceiros, que são mais de 10 parceiros de outros diversos segmentos. Hotelaria, restaurantes, análises clínicas, que abraçaram a Rede Conceitos e estão apoiando o mercado local. Olha, parabéns para o casal. Obrigado demais, vocês foram extremamente emocionados. Fiquei feliz com o sucesso desse evento. Parece uma entrega do Oscar muito bem elaborada, um espaço para premiação, depois outro espaço para a festa. Parabéns e parabéns por escolher Santos e o Centro Histórico. Muito obrigado pelo prestígio e pelo carinho. Olá, um beijo, mais sucesso ainda. Obrigada por estar aqui com a gente, você também, viu? Se liga no evento que está rolando aqui no centro, Rede Conceito. É o Kia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim, quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Ágil, você tem que ir lá fazer um test drive, um test drive top, primeiro que eu fiz. Tu sabe que tem coisa que é só nossa, né? Mede pão de cará. Foto no leão de pedra. E jogar tamborel na praia. A gente sabe que é bom. E se o assunto é saúde, a gente também quer o melhor no atendimento e no preço. Clum Mede, os mais modernos hospitais no melhor plano de saúde. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Olha, vai ter evento aqui no Centro Histórico. Estava falando para o Alidio e para o Alfredo também. Escolheram o lugar ideal, né? Porque eu sou apaixonado pelo Centro Histórico. Me engatinhou na década de 90, 2000. Várias casas abriram. Mas por uma falha geral, o centro decaiu. Aí um baita evento aqui da Rede Conceito. E parabéns para vocês por essa grande faus, né? De novo faus, né? Como é que está nesse evento e compartilhado isso? Não, é muito bom, é maravilhoso. É um evento novo aqui na região, tá? A rede chegou de uma forma que impressiona. É muito bom poder participar, é muito bom fazer parte da rede, tá? É um... Sem palavras, é um evento fora de série. Eu fiquei impressionado com a estrutura que foi montada. Legal que valorizando a galera da região, né? Os arquitetos, os designers, os lojistas, né? Com certeza. E esse resgate que você falou do centro, né? Tem tudo a ver com a arquitetura, né? Que é a nossa história, que é a história da cidade. É... Sair um pouco fora da caixinha e fazer um evento diferenciado. É o primeiro evento da Rede Conceito. Fomos premiados também. Então, pô, só agradecer aos nossos clientes, aos parceiros lojistas. E sucesso, vida longa, Rede Conceito. Como é que se sentir premiado, né? Num evento desse, parece o Oscar, né? Olha a elegância do bó. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas não, prazer aí ganhar o prêmio. Reconhecimento dos profissionais, dos parceiros, dos nossos clientes, né? É sempre bom estar nesse meio. E deu pra ver que a Rede veio com tudo também, né? Veio com muita vontade de fazer coisa nova, de trazer umas campanhas diferenciadas. A gente tá muito feliz aí com o envolvimento de estar dentro dessa festa e participando. Eu acho que o legal desse evento também é que eu, como arquiteto, também posso falar, é a valorização da mão de obra daqui e dos lojistas daqui. Acho que a gente não perde nada pra lugar nenhum, né? Com certeza. Valorizar o comércio local. Antigamente a gente tinha muito pra São Paulo pra procurar coisas diferentes. Hoje a gente encontra aqui, com certeza. Tem que valorizar, tem que apoiar os lojistas daqui. E fazer essa integração entre os arquitetos e os lojistas, né? Fomentar a cidade. E você, como é que é a participação na Rede Conceito? Só lojas top. É muito bom. É muito bom. É um local de profissionais, empresários muito competentes. Ali a gente aprende bastante. É um negócio novo. É um negócio que começou há um ano e é um negócio que tá dando muito certo. O bom da Rede Conceito é a valorização que eles têm em cima dos profissionais. É a sinergia. Isso é importante. A Rede Conceito foi feita por os profissionais. Então, por isso que tá dando tão certo. E eu faço... Eu tenho muito orgulho de participar disso daí. De fazer parte desse time. É muito bom. O orgulho é meu também de estar aqui com os meus amigos de profissão, arquitetos. Eu fui pro lado das maquetes, né? E deixo os projetos com vocês. Beleza? Isso aí. Parabéns pra todos os envolvidos. Que é um baita evento. Dá gosto de ver uma Rede Conceito explodir aqui na região, né não? Na moral. Se ligam no evento Rede Conceito. Agora, na moral, eu continuo aqui na festa da Rede Conceito. Tô empolgadaço como arquiteto, também sou arquiteto. Tô da casa. E ver essa festa premiando os arquitetos da região, os design da região e os lojistas, né? Pesta linda. Linda, né? Muita. Como é que você se sente envolvida? Então, na verdade, essa Rede Conceito tem um ano agora. E o pessoal tá muito engajado em fazer o melhor. E eu acho que hoje foi um encerramento, assim, do melhor que a gente pode oferecer pra esses lindos, profissionais, que fazem tudo também pela gente, né? A especialidade de vocês é inox? Sim, nós fazemos peças sobre projetos, sobre medidas. Então, cada peça é uma história, é uma novidade. A gente tá sempre fazendo peças novas e diferentes. Atendendo o projeto dos arquitetos. Você já forneceu alguma coisa pro mundo náutico, estaleiro? Sim, sim. Aliás, a oficina do mar começou na náutica. Ah, é? Então, já há muito tempo atrás, já tem quase 30 anos, começou no mundo náutico fazendo peças pra barcos. E depois a gente entrou no mercado de construção civil, quando ninguém usava aço inoxidável. A gente fez essa divulgação toda, que é um material nobre, sustentável, e que você precisa trabalhar ele muito bem pra ele durar, vai durar a vida inteira, né? Vai durar o mundo. É? E a gente não vai nem ver. Legal. Então, é importante trabalhar essa peça bem, né? Porque senão, você estraga o material. E a Laila começou mais no interiores, interiores, e tá extrapolando já, né? Fazendo o projeto completo, né? É, então. Na verdade, a nossa área, né? Ela é muito ampla. A gente pode trabalhar desde desenhos de imóveis até construções grandes, né? Eu comecei no interiores, que na verdade é o que eu gosto muito de fazer, gosto muito de detalhes, mas agora a gente tá com uma área no escritório que a gente tá começando a fazer casas, começando não, já estamos já encaminhadas com algumas casas lá na Riviera. Que chique, né? É, e a gente tá fazendo casas do zero agora. Tem que precisar de muito inox lá, viu, Marcelo? É, isso. Necessário, né? Inox é necessário aqui. A gente pro mar aí, né? A gente respira água aqui, né? É, então, assim, é. A gente tá ligada, né? É. Então, aí a gente tá começando aí essa, essa, introduzindo no escritório essa parte de construção das casas desde o início até a decoração, né? Porque lá na Riviera eles vendem a casa pronta, a pessoa chega com a roupa e entra na casa, assim, né? É a característica do mercado. Então, a gente se adaptou bastante, tá? Com essa, em andamento com essa área lá no escritório. Eu acho que até facilita pro arquiteto começar de baixo, fazer a casa inteira pra você elaborar o interior, acho que é mais fácil, porque vem tudo da tua mão, né? Sim, é muito diferente. Esses clientes que estão com a gente agora no escritório, antes eles trabalhavam com arquiteto que fazia só a casa. E eles me contratavam pra fazer só o interiores. Agora, com a gente fazendo tudo desde o início, na própria construção você já ajusta pra ficar tudo perfeito pra quando chegam os móveis e tal. Então, a gente pensa no detalhe final enquanto tá fazendo o projeto grande. E aí, isso faz com que tudo dê certo até o final e que fique tudo integrado, né? Então, faz a diferença. Muito legal tê-los aqui no programa Na Moral. Rede Conceito valorizando os lojistas, os empresários, os arquitetos e designers da região. Achei a ideia sensacional, que dure anos e anos, né? Assim, eu sou muito fã do propósito deles, da Rede Conceito, porque eles vieram justamente pra fortalecer o mercado da arquitetura na região. Um fortaleceu o outro. E não perde nada pra ninguém. Não perde nada pra ninguém. Eu tenho clientes de São Paulo que eu trago pra comprar aqui e eles adoram, entendeu? Eles ficam encantados e depois eles voltam mesmo pra coisas da casa que eles já têm, que não é que eu tô fazendo. Então, assim, o propósito deles que é todo mundo crescer junto, todo mundo se fortalecer, todo mundo melhorar o atendimento, né? Melhorar a qualidade do atendimento. Estamos promovendo vários cursos pra capacitar funcionários, né? Capacitar a mão de obra. É, né? Capacitar a mão de obra. Já teve vários cursos junto com a Prefeitura de Santos. Legal. Bem legal. É, fora a parte social, né? Também. Então, muito legal. Parabéns, Marcela, Laila, grande querida amiga. Se liga no evento Rede Conceito aqui no Centro Histórico de Santos. Baita evento. Entrega do Oscar. Citroën de casa nova. Agora, a Acta também é Citroën. C4 Cactus, o SUV, melhor custo-benefício da categoria. Design moderno. Barras no teto. Faróis em destaque. Sistema Keyless. Automático. Completo. A partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para agosto de 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. 1008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Música 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 Tchau, tchau. Na verdade, aqui isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, porque eu conheço as pessoas, então, né, fazer o que? É um pouco mais fácil, né? Baito evento, rede de conceito, acho que vai eternizar esse evento. Sim, com certeza, boa noite. Eu acho que foi tudo feito com muito capricho, né, uma preocupação desde o início, quando foi criado aí esse grupo de lojistas. E houve uma preocupação da diretoria, dos demais lojistas em tentar colaborar dentro do possível. E todos os detalhes, eu acho que hoje foi uma coroação daquilo que foi trabalhado ao longo desse ano todo, dessa temporada, vamos dizer assim. E Cláudia Biana, como é que é trabalhar com essa galera aqui? O que eu tenho enfatizado muito nos bate-papos que fizemos na entrevista, é que a rede de conceito valorizando os arquitetos, os designers e os empresários da região, que a gente não perde para lugar nenhum. Com certeza, Dê, tem um prazer estar aqui, muitos anos, a gente já, né, precisava se ver e se reencontrar nesse momento tão legal, né, da rede de conceito, que vem aqui fortalecer o nosso relacionamento de profissionais, de lojistas, numa cidade ímpar, numa cidade que explode, que cresce, a gente vê grandes empreendimentos cobrirários. Então tem toda uma configuração e você como profissional, você precisa ter um suporte de lojas elencadas. Tem dos fornecedores à altura. Para você não ter que subir a serra também, isso facilita a vida de todo mundo, tanto para vocês, tanto para a gente. Então a gente vê Santos, uma cidade, assim, muito procurada pelos paulistanos, né, promissora e que movimenta toda essa rede. A rede de conceito veio para linkar toda essa rede entre profissionais e lojistas para ter o quê? Um benefício para o cliente, todo mundo fica feliz. A rede, a palavra é muito certa. É você fazer, é, é, linkar esse novelo. Embora a construção civil, a gente sabe que foi um dos setores menos afetados pela pandemia, mas todo mundo tem que se reinventar, todo mundo tem que se reinventar. O que que a pandemia ensinou para você e como empresário? Olha, na realidade eu acho que a pandemia, para o segmento de arquitetura, decoração, engenharia, construção civil, na realidade, foi positiva. Porque começou a ter uma preocupação muito grande com a própria casa. Então as pessoas começaram a ficar mais tempo dentro de casa, as pessoas começaram a procurar outros produtos com foco em fazer o trabalho dentro de casa. Então, por incrível que pareça, muitos segmentos foram afetados, foram prejudicados, mas graças a Deus esse segmento foi, e, é, embora a pandemia tenha sido muito triste, mas o segmento foi, foi bastante produtivo. E que venham mais premiações, né, Cláudio? Com certeza, isso é, isso é muito bom. Essa é bom e a gente gosta, né? Essa é bom e a gente gosta, com certeza. Muito bom tê-los aqui no programa Amoral, parabéns à organização, baita evento, se liga, festa da Rede Conceito. Bom, esse foi o programa dessa semana. Semana que vem continua, porque tem muita entrevista, né, um evento enorme aqui da Rede Conceito, no Centro Histórico de Santos.